Olá pessoal, neste vídeo falaremos sobre programação imperativa e programação declarativa e vamos destacar esta última como a que utilizamos no React. Então, bora lá! Nós vamos apresentar essas duas abordagens utilizando como exemplo o badge de notificações do Facebook. E como é que isso funciona? Quando você recebe uma notificação, o badgezinho apresenta um número no quadradinho laranja. E quando você visualiza suas notificações, o quadradinho laranja desaparece. Vamos mostrar como seria esse programa que terá que dizer ao navegador como ele deverá se comportar quando essa informação vem do back-end. Tanto na programação imperativa, como na programação declarativa. Utilizaremos para isso, obviamente, o JavaScript. Vamos começar com a programação imperativa. Temos aí um código bem simples. Veja na variável notificações, definida na primeira linha. Nós armazenamos o número atual de notificações. Vamos então considerar que iniciamos com zero notificações. E é nesta função monta-bad, onde montaremos aquele quadradinho laranja com o número de notificações atual. Ou seja, o zero atribuído a notificações representa a quantidade de notificações que eu tenho neste momento atual. Este num, que é passado para a função monta-bad, pelo back-end, refere-se ao número de notificações que o usuário recebeu. A partir do momento em que a notificação recebe um número de notificações do back-end, o programa inicia algumas verificações. Vamos a elas. A primeira verificação considera o seguinte, se o número atual de notificações é igual a zero, e se foi recebida pelo menos uma notificação, veja, num maior que zero, o programa adiciona o badge, o quadradinho laranja. E em JavaScript, nós faríamos algo do tipo container.appendchild, e aí colocamos a badge lá dentro. E alguns outros códigos JavaScript que poderíamos escrever nesse caso. Em seguida, temos uma outra condição. Se o meu número de notificações for diferente de zero, ou seja, eu já possuo uma notificação, e eu recebo na função um num diferente de zero, significa que eu tenho que aumentar ou diminuir o meu número de notificações. E o que eu precisaria fazer seria alterar o número que está dentro da badge, do quadradinho laranja. Eu faria algo do tipo badge.igner.html, ou earner.text, nem seria necessário dar appendchild, nada disso, porque a badge já estaria lá. E a última condição seria, eu já possuo notificações, notificações diferente de zero, e eu recebo zero de notificações do back-end, ou seja, o usuário leu todas as notificações. Neste caso, eu precisaria ir lá e remover a badge. Eu faria algo do tipo container.removechild no elemento da badge. Observe que eu estou definindo ações para o meu navegador, considerando todas as condições que podem ocorrer, fornecendo a ele um passo a passo para, eventualmente, adicionar, alterar, ou remover a badge, que representa o número de notificações. Portanto, pessoal, é um código relativamente complexo, que pode apresentar vários erros, pois podem ocorrer outras situações. E você pode notar que existem várias maneiras de melhorar esse código. E é aí, pessoal, que entra a programação declarativa. Vamos, então, a um exemplo da badge de notificações construída no React, como um elemento do React. Veja, o mesmo código escrito do lado esquerdo, agora codificado em React, do lado direito. O primeiro ponto a ser observado é que no React nunca se compara o estado anterior, ou seja, não faremos nenhuma comparação se um novo número de notificações é maior, é zero, ou diferente do número que havia anteriormente. Toma-se o elemento, o componente, com base no número de notificações atual. Observe nesse trechinho de código uma divid container e dentro dela um spam com o ícone, que seria aquele sininho onde ficam as notificações do Facebook. Veja essa figura como, por exemplo, nessa nossa transparência, à esquerda, lá na parte superior. E a divia e dibed seria o quadradinho laranja, com o número 3 dentro dele. Dentro desta divia e dibed é indicado o NUM. Vejam no código, que representa o número de notificações. E uma coisa muito interessante é que antes da divia e dibed é indicada a comparação NUM maior que zero e, na frente, dois e-comerciais, o que declara que a BED somente será exibida se o número de notificações for maior que zero. Caso contrário, a BED não será exibida. E toda vez que a função no React recebe um novo valor para NUM, ele monta esse componente novamente, fazendo um refresh nesse HTML. É essa abordagem que chamamos de programação declarativa. Não é fornecido ao navegador os passos para a montagem da BED. É fornecida apenas as condições para se exibir ou não um elemento ou outro. Simples assim. E é dessa forma que desenvolvemos no React. Este foi apenas um exemplo bem simples, mas eu acredito que o suficiente para entendermos essa ideia de programação declarativa utilizada no React. Ok, pessoal? Valeu!